Fala galera, eu tenho um canal para o canal do RIEC, acabou de sair vídeo do canal do VMZ, Scano, Barba Branca e Freeza Então vamos lá, em 1, 2, 3, já Mas esse dá melhor que o headphone, letra na descrição Scano, Barba Branca, Freeza A minha patente é inalcançável, esteja preparado se quiser me enfrentar Iese, se você for o meu alvo, sou lorte de um poder que não para de almeçar Precisa pulverizar inimigos que antes cobraram agressividade Eu já mostrei meu lado fraco, agora mostrarei meu lado forte de verdade E apenas um segundo, tudo da minha volta, um poder incomparável que não para de subir Tente me intimidar, se os ataques são menores quanto tempo eu esperei Para que eu pudesse adquirir toda minha experiência, estivesse e atendesse que nem mesmo a ciência eu poderia explicar E levando a minha vontade, canada e jogada, que parte forte do combate, faz a tenta me parar Quero, quero que te quebra, do pé, do pé, do mar e do peço, perto do pé, do perfeito, perto do pé, do pé, do pé, do perfeito Espero que os meros, perfeito, ver o poder que não foi da terra e a guerra que cê é a vela, ou o ponto que cê é herro É aqui na mera terra entre todos que diferem, espero que não me erra, profeciei, me promete, não quero que me depende Me arrepiando. Me arrepiando. Ele vai se elevar. Treinamento me deu posse daquilo que desejei. Ao meu ver. Sou o sei que merece se destacar. Sentimento de fraqueza e hoje a força de rei. Entender meu porquê. Não vão me subestimar. O momento da tendência de vocês é o suporte. Independente do momento somos lordes. Mas que sorte que com hype ou sem hype. Nós sempre seremos fortes. É o peso de um legado. A cada passo que me faço é muito fácil. Ultrapaço os magueiros com a potência mais de me triplações. Não quero ouro nem status. Estou firme de peito. Aperto na batalha um pirata que não teme mesmo. Quando todos apontam canhões. Não fique preso no passado. Uma nova geração ainda me tem como tendência. Sempre tem espaço nesse barco. Respeito e conduta de todos os mares. Sou a lenda. Todos eles irão cair. O imperador voltou dos mortos com o peso de Lorde. Só pesado. Minha cor e cada inseto é minha frente. Se encontra com a morte. Se acha mesmo que consegue. Então entre na batalha. E aconselho que me prove. Eu nunca terei piedade. E a clemência é impossível. Ainda que me implore. Morre! Oh, 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 oh. Forte o soul, sente o peso da força e da pressença. Eles podem até vir me atacar. Mantenho os pés no chão e não perco minha essência. Acabou? Cara, pesado Acabou Então já sabe Deixa seu like, compartilha Se inscreve no canal E não esquece que o link vai estar na descrição Vai lá, confere E até o próximo Viet